ALEGRIA! Olá, pessoal! Eu sou Igor Bariloche, mudei de nome. E hoje nós vamos ter um raio brasilizante com a Guaraná Antarctica. Está preparado, Coisa Nossa? Está preparado, Coisa Nostro? Que é os fãs do nosso canal, que chegou a um milhão! Bota um milho gigante aqui no meu croma. Acabado no gavá. E hoje tem raio brasilizante, nós vamos falar de um tema polêmico. Bota polêmico aqui! Nós vamos falar de coisa polêmica! Eu estou nervoso, calma! Vamos se acalmar? Gente, hoje nós vamos falar sobre novela. A coisa vai ficar quente. Nós vamos falar de novelas gringas! Sabe aquela novela gringa? Mas ela não é gringa, ela é brasileira. Acaba a verba, a novela vem do Brasil. Começa lá nas Índias e acaba em Índia, Nápoles, da Avenida. Bota aqueles canapos aqui. Gente, que coisa maluca! Olha o Guaraná Tática. Como... Que gostoso o rap é naná. Falei todos os bordão num só. E eu vim pedir para você se inscrever no nosso canal. Curte, compartilhe e ative o sininho. As novelas brasileiras vão para vários lugares. Umas vão para a Índia, outras vão para a Arábia Saudita, para Nova York, outras vão para Osasco. Lugares fora do Brasil. E umas marcaram o Época, porque elas começaram lá fora, mas aí acabou o dinheiro, elas vieram direto para o Brasil, que aqui é mais barato. Nós vamos destacar algumas novelas que marcaram o Época e fizeram o coração do Brasil e sofreram esse raio brasilizante. É, vamos começar falando então da Glória Pérez, né? Que é a que mais faz novela brasileira na gringa, né? A que eu lembro sempre, Roberto, é o clone, né? Você lembra do clone? É o clone, o clone está aqui, a gente separou. Você quer começar falando dele? Onde que passava o clone? E Marrocos. Ah, ótimo. Gente, o Marrocos é muito legal. Tem camelo, tem narguile. Ué, passou uma britadeira aí, ó. Tem uma furadeira aí, Roberto. Mano, eu não acredito nisso, cara. Se o meu vizinho é um filho do... Eu acho que a hora da reforma é sagrada. Eu só faço reforma na minha casa de madrugada. Na alta madrugada é que eu faço reforma, para não atrapalhar. Também tinha o doutor Albieri, que fazia clonagens no fundo de quintal. Sabia como é que ele fazia clonagem, doutor Albieri? Como? Ele pegava a moeba, pegava a ovelha do... Não pode falar essa palavra. A ovelha maluca. E pegava também guache. Misturava tudo e fazia clones. Aí a gente tem alguns trechos do clone, então, para você ver, Igor. Para você matar a saudade dessa novela. Vamos ouvir agora. Aí o casamento lá no marrom. Chufe! Casamento! Casamento! Janela! Era assim que eles se comunicaram. Essa dança agora virou famosa. É o passinho do romano. Olha o passinho do romano. Vamos tentar entender melhor. Vindo de perto mais alguns fatores de sucesso de O Clone. E a curiosidade das pessoas, que cultura é essa? Como é que essas pessoas vivem? Por que as mulheres usam esse véu? A novela misturou costumes locais com uma parte... É o shake? Sabia, Roberto, que tem shake aqui em casa? Shake? É. De morango. Tem de flops. Tem shake de várias coisas. Roberto, a próxima novela... Vamos mudar de novela? Porque tem tanta novela boa. Vamos continuar ainda falando, então, da Lória Pérez. A gente tem Salve Jorge. Você lembra da Salve Jorge, Igor? Lembro. Passava na Turquia. É a terra do São Jorge, mas é famosa pelo passeio de balão. Mostra os balão da Turquia. O pessoal só anda de balão lá. Na novela, o Neto Silvio Santos era baloeiro. Só pra gente lembrar a história, então, dessa novela, era a história da morena que ia trabalhar na Turquia e descobriu que foi traficada, né, cara? Igual eu, né? Eu fui traficado. Pra onde? Pra lugar nenhum. Quê? Não sei do que você tá falando, Roberto. Globo. Você gostava dessa novela? Eu gostava porque eu te falei, tinha os balões, tinha a morena que sumiu, né? Tinha a Turquia e tinha também a Turquia. Um. Que era uma coisa legal. Eu acho que é bom que você deve ter aprendido bastante a cultura da Turquia. Você consegue traduzir algumas expressões da novela pra gente, né? Sim, sim. Você pode mandar aí que nós traduzimos. Agora nós vamos ver algumas expressões da novela e eu vou traduzir agora pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, Igor. É... Serefê. Oi. Fui atacado. Serefê. Serefê é Guaraná. Alá, alá. É... Guaraná zero. Babisco. Babisco... É... É caçulinha. Guaraná é caçulinha. Tamã. É Guaraná em cápsula. Cabu ET. É Guaraná fruta. E é estranho que isso era da novela e tudo só falava de Guaraná nessa novela. Eu não entendi. É, então esquece. Eu tô achando esquece isso, Robin. A gente só tem um vídeo aqui da Vera Fischer falando o que ela achou dessa novela, tá bom? Ah, a Vera Fischer só ficou sentada nessa novela. Isso é muito interessante. Vamos ver o que ela achou. E foi o melhor trabalho dela também. Eu acho que... Não precisava me chamar pra fazer essa novela. Não precisava me chamar pra ficar sentada. Nossa, mas quantas pessoas queriam ficar sentada? É o que a minha mãe fala. Quando eu falo, eu não gosto de brócoli. Ela fala... Quantas pessoas gostariam de comer brócolis? Eu falo... Então chama elas! Meu defeito, Roberto, é ser sincero. Eu com medo de sincericídio. Caminho das Índias. Que é a trilha que as índias faziam pra chegar no Parque Nacional. É muito legal essa novela porque mostrava muita trilha e muito rapel. porque eram caminhos muito tortuosos, né? Eram aquelas pedras, era a gávea. Caminhos muito, né? Rispi. E foi uma novela que ficou, né? Sem capítulo, mostrando trilhas. E essa novela marcou... Marcou a época. Ah, eu não tenho o que falar. Você é... É um gênio, né, cara? Só é uma pena porque agora a galera tá de quarentena, tá em casa. Podia reassistir essa novela, mas você já resumiu, né? É, já resumi e trilha agora não pode fazer. Na quarentena tem que ficar em casa. Então é melhor você fazer o caminho da cama das Índias. Caminho do banheiro das Índias. Cara, você lembra dos bordões dessa novela? Vixe, Inxalá. Vamos ver, então, se tem mais algum além desse. Arebaba, mestre. Arebaba, o Shankar. Era um personagem do Lima Duarte. O mundo falava... Arebaba, arebaba. 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 Aí outro personagem. Aí outro personagem. Tica-tica. Lembro que eles falavam assim... Personagem. 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 Pessoa. 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 Personagem. Personagem. Se os gringos fizessem uma novela se passando no Brasil, quais seriam as expressões que eles iam usar? É, nóis. Falou. Maneiro. Bro. Cê é louco, Cachoeira. O Morgan Freeman ia falar... Cê é louco, Cachoeira. Mas ia ser muito legal. Morgan Freeman, Susan Sarandon, Macaulay Culkin, Inês Brasil, um grande sucesso internacional. Caminhos das Brasílias. Ia ser muito bom. Pessoal, nós temos uma comunidade aqui no nosso canal que você já deve estar se inscrevendo agora e já deve estar curtindo agora esse vídeo. Acesse urgente para ver mais vídeos aqui do canal Nossa Coisa. Fala, Roberto. Tem mais novela? Ah, teve aquela novela América, mas a gente não achou muito legal. Nem quis falar aqui. É, né, né, né. É dos Estados Unidos, né? É. É dos Estados Unidos. Iiii. Eu estou lembrando se tem uma novela que passou estrangeira aqui. Ah, tem a novela que passou no Japão. Você sabia? Tem uma novela que se chama Metamorfose da Record. Essa eu não sabia. Procura aí novela Metamorfose. Foi uma telenovela brasileira produzida pela Casa Blanca e exibida pela Rede Record entre 14 de março de 2004 e 27 de agosto. O melhor é o vídeo que o Diego achou. Não, esse vídeo explica bem. Essa é a abertura. Olha que chique. A abertura é top, Roberto. Tô vendo. Ó, parece um diamante. A novela é de um sucesso, viu? O Brasil parou. Quem pode ofuscar? Tá vendo? Ela é japonesa, essa novela. Mas ela não deu certo, essa novela. Eu acho que ela terminou no meio, não sei. Ela não foi até o final. Pessoal, agora nós vamos ver ele que causou polêmica, mostrar a Grécia para o Brasil. Ele mostrou a Grécia para o Brasil. Nikos, da novela belíssima. Vamos ver o Nikos. Para o grego Nikos Petrakis, a vida é uma grande festa. Claramente uma pessoa que não tinha amigos na Grécia. Mas esse homem guarda no coração a tristeza de não conhecer o filho que mora no Brasil. Nossa, o filho usa camisa polo. Acho que você não quer conhecer ele mesmo. E a cada dia que passa, ele está mais perto de realizar seu maior sonho. Depilar o braço. Ele já não era bom da cabeça. Agora nós vamos ver o Nikos Pistola. Olha como é que era. Vamos ver. Menos malacas. Calma, menos. Calma. 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 Mas ele é tão bonzinho comigo. Escuta. Escuta. Não vai falar com você. Não vai prestar atenção nisso. Eu tô na honra. E vira lá em tal onde você aprendeu a conhecer o que uma pessoa por dentro. A gente também teve várias novelas italianas que mexeram com o Brasil. E misturou com o nosso clima caribenho e virou um sucesso sem fim. A principal que nós lembra sempre. Vem na memória petiva do Brasil. É Terra Nuestra. Que é a novela do navio. O nosso titanique. Tudo começou porque eles precisavam de um navio de época. Que não existe mais. Sim. Ou um navio próximo que desse pra ser cenografado. Esse navio eles acharam em Southampton. A gente foi pra lá pra gravar. Aonde que eles foram, Roberto? Southampton. É na Inglaterra. Ah, sim. Aqui perto. Dá pra ir de metrô. Olha que amor. O amor era bonito, né? O colágeno dele estava bom ainda. Estava tudo durinho. O que você acha desse italiano de novela, Igor? Eu acho muito bem, Roberto. Porque foram conosco. Quero manjar comida e também risoles. Eu falo italiano fluente, Roberto. Esse é um segredinho meu. Ainda teve a novela Esperança. Que era pra ser Terra Nostra 2, mas não... Nossa. Essa novela é uma porcaria, Roberto. Você tem certeza que você vai dar play nisso? Nossa. Bom, nós vamos mostrar também uma novela que foi sucesso. Que foi a Esperança. Nós íamos mostrar a imagem. Mas ela foi tão desagradável que ninguém quer ver. Então, nós pegamos as coisas que eles falavam lá em italiano. E eu vou traduzir pra vocês as coisas da Itália. Fala pra mim, Roberto. O que eles falavam? Aqui. Aqui é água em inglês. Cuesta. Cuesta é papiloscopista. Yo. Yo é metade de um yo-yo. É um pedaço. Aquilo. Aquilo é um esquilo d'água. É um esquilo que vive nas águas. É raríssimo. Nostro. É uma nóis de ostra. É uma das poucas nóis. É uma nóis desse tamanho. Que você abre, tem ostra dentro, tem pérola. Grazie. Massafera. Grande assim. E lá ele chamou ela só de grazie. A gente que pôs o Massafera aqui pra ficar diferente. Obrigado, Pessoare. Muito obrigado. Muito bem e muito bom. Pero no poder have the money. Together. Tudo de bom pra vocês. Agora eu tô indo diretamente pra outro país fazer uma novela. Bota aqui a lua. Piquinho na lua. Igor, você sabe fazer português de Portugal? Ah, sim. Pois. Portugal. Portugal. Não pode fazer isso por morte. Ora, pois. Meu Deus do céu. Obrigado.